Ok pessoal de volta Vamos então testar Não sei porque estou com o framerate tão baixa Mas vocês podem notar que está com o framerate horrível Ok Aqui está Só que os nossos inimigos continuam a não spawnar Os devidos sitios assim como carros e afins Bolas também não spawnam Ok Não sei de que problemas a corrigir Porquê que as nossas bolas não spawnam Vamos ver se a nossa input component está Use item Shoot mouse Ok Shoot mouse Shoot mouse Ok 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 Isto parece-me estar completamente bem O outro classe Está Rotação é esta Ok Vamos verificar Qual foi Qual foi o outro que eu escolhi Ok está Epp Será que eu configurei a movimentação dela Initial speed Mark speed Ah Tengo de lhe tirar a gravity Vai ficar Vai ficar agora Vai ficar agora Ok Shift Shift não está a fazer não Então A nossa input component A nossa input component A nossa input component Hold shift Está press release Ok Ok Get movement component Devolve-me-nos Youpon Movement component Certo Fazemos o cast Ok Chegou a altura de começarmos a usar os nossos G engines para nos informarem das coisas E temos que começarmos a resolver o problema um a um Troll V Vamos apagar isto Apagar isto Vamos R souffle Alright Coay Portanto No Cont jednak em real 4 C mais mais bool to string vamos ver aqui ok, mas não existe nenhuma conversão direta não existe nenhuma conversão direta depois podia usar esta case matlibrary mas não era muito a minha ideia ok vou então ter que fazer aqui magia que basicamente será isto que é gigantesco text será então isto se for true será true caso contrário será false não sei se posso fazer isto assim diretamente dentro do text but posso fazer isto? não posso fazer isto false x pago isto peço para não ter que estar a escrever duas vezes mas também não é nada que um control c control v não faço ok vamos lá perceber que o que é que está a acontecer aqui se ao menos este caso é feito pois outro problema que nós temos é o spawn dos nossos minions dos nossos inimigos e é isso que eu quero tentar perceber é possível que o RAND nunca chegue a funcionar mas tenho as minhas dúvidas que nunca funciona ou seja generate world está aqui e vamos então apiar este change até aqui control c control v push f string 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 from ints ok o seguinte será spawn add-ons spawn spawn add-ons ok precisamos que estas mensagens durem mais do que isto por isso vou dar a ver a cancelar a nossa build vamos lhe dar 60 segundos exatamente igual aqui 60 segundos quer dizer que nem precisamos de tanto tempo que isto eu posso clicar a hora que eu quiser e aliás posso copiar isto aqui para aqui sempre que largar e clicar eu vou me expor a mensagem e vou meter esta red para diferenciar red e e blue da forma que não se confunde de forma alguma 10 60 segundos ou seja já conseguimos gerar as cidades direitinho só não conseguimos ver os nossos inimigos nem carros ou seja para já estes são os nossos maiores problemas vou parar a build vou parar a gravação mais uma vez enquanto estiver a dar build ok pessoal compilação done vamos lá perceber o que é que se passa aqui ok ok depois aqui base building botar a notificação e nós temos aqui inimigos só que eles estão a cair porque eles estão a cair we ain't know that yet está qualquer coisa no spawn deles que não sabemos o porquê mas eles estão a cair mas eles estão a ser spawnados efetivamente vocês podem ver aqui para bem podemos então comentar isto ok podemos comentar isto porque pelos vistos estão a ser tanto os inimigos quanto os carros estão a ser spawnados contudo há alguma coisa no spawn deles que não está correto get rotation está certo seja rotation translation scale e o z se calhar vou arriscar spawnados tipo 100 unidades assim dot f dot f ok este build já estava completed e agora vamos testar um instante o input enquanto o ok está true false true false mas eu quero ao contrário eu quero ao contrário tu estás a me dar aquilo que eu não quero eu quero que isto esteja ao contrário por isso don't press ok sorry false true ok agora sim está podemos então chegar no nosso engine engine vamos dar cancela esta build vir outra vez e agora temos que esperar um pouco vou parar outra vez não faz sentido continuar a gravação enquanto estou a dar build compilação done mais uma parte mas então antes está primeiro shift shift está a funcionar fazer o dash felizmente não seria a chama não sei porquê mas nossos inimigos estão nossos carros também estão vamos pegar então o nosso carro ok 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 penso que crashou pois se crashou então temos algum problema isto poderá ser uma coisa ocasional pode ter que ir achado o motor ocasionalmente agora eu não me acredito muito nisso logo ok vamos deixar aqui isto abre para assim que tiver aberto o motor que ainda é capaz de demorar um pouco mais de tempo eu volto a captar vamos lá ver se é desta vamos ver se não me apetece ok isto está restore selected isto nunca funciona não percebe porquê mas pronto a única vez que eu vi a funcionar foi quando tive o source control ligado ok ready mas mostra-me que estás completamente ready ok vamos abrir o nosso mapa opening editor seria muito fun se isto efetivamente avançasse ok não acredito que precisamos mais disto aliás podemos apagar isto não sei porquê que o nosso dash fire não está a funcionar pelo menos no nosso player ops não neste shard não neste sandbox tudo cpp shard vou estar aqui a luz nós se chamamos dash sandbox dash sandbox está aqui ok está com o mesmo vamos abrir o nosso nível já temos tudo a spawnar agora que temos a correr isto pelo nosso o nosso compilador ainda não spawnam as bullets não sei porquê é o que ainda vou ter que verificar vou testar com o carro as bullets spawnam direitinho com o carro ok estão a dar dano direitinho vou tentar colidir aqui com alguma coisa ver se poderá eventualmente ser com isto tentar sair do carro consigo sair do carro tentar passar com o carro para o outro mapa ok tivemos outro crash vamos tentar então perceber o que é que se passou what the heck crashaste aqui queres este aqui matar ele ok qual é que é o problema isto é um erro que acontece que eu pessoalmente não faço a mínima ideia o que é que poderá ser mas que isto ok pessoal isto é um erro que eu não sei se vou estar por aqui a tentar dissolvê-lo porque eu tenho com a certeza que isto é um pouco esquisito bem as bullets spawnam direitinho agora só falta isto acho que é só fazer o seguinte quando nós estamos a fazer o shoot mouse está lá para baixo shoot mouse shoot mouse shoot mouse shoot mouse ok vou ter que fazer aqui tipo um my factor f f vector vector ser então ser então ser então x ser então x ser então x isso não é isto n depois y ser então x depois x z mais x 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 Acho que está tudo, mediante aquilo que é necessário, seja, dar build, não se esqueçam não podem estar a abrir o projeto enquanto, estão a dar build, bem eu vou pausar mais uma vez, já vemos que vai demorar, cá é pessoal de volta, sim, vamos tentar ver então se já temos a spawn, ih Jesus, aqui ele está a spawnar sempre para o lado contrário, aliás, isto aí não era completamente a rotação que eu lhe dou, outro crash, what the freaks, ok, estes crash são estranhos, e eu vou ter mesmo que os resolver, bem pessoal, até conseguir achar o problema destes crashes acontecerem, que é, tem a ver com o carro, eu vou parar, ora bem pessoal, pelos vistos já descobri o problema, e foi lazy na seminha, foi para tentar despachar trabalho, mas temos que meter esta condição aqui, porque ele estava a tentar aceder a isto e quando não existe, quando nós não criamos nenhum widget, ele tenta aceder e pronto, dava hackado, como é lógico, basta meter esta condição aqui no nosso car, na nossa classe car, e então conseguem evitar este problema, se vocês virem agora, temos agora o nosso car, tudo bonitinho, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, de certeza absoluta, porque até a dever era o erro, era aquele, então testar, ok, move-se entre os mapas direitinho, vemos que ele, também está para as casas, porque é que estás-te aproximado de mim, não tens-te aproximado de mim, mais, os bullets estão mais ou menos no sítio, temos que apenas colugir agora um erro, que é basicamente, o porquê das nossas bullets estarem sempre a ser disparadas para o mesmo sítio, peraí, já agora, se eu disparar para aqui, não, se eu mover, porquê, porquê, tenho certeza que alguma coisa fiz mal, vamos ver então, no nosso char, quando estamos a disparar uma bullet, o que é que nós estamos a fazer, seja locationM, ok, direction, direction, ok, mais um erro descoberto, princípio isto deve corrigir, o erro que estávamos a ter até a pouco, target location, ok, já algo me diz que, ok, não, isto já deve corrigir o problema, claro, quase certeza, ora bem pessoal, voltou a gravar assim que isto terminar de compilar, para ser mais rápido, feito, vamos lá testar, once again, ok, that's all we want it, testarmos agora a disparar contra um inimigo, depois, depois, outra coisa, que os nossos parques não estão a funcionar, vamos tentar concluir uma missão, só porque podemos, ok, um está, depois, ok, mission complete, e não nos permite mexer, that's cool, and all, but, ok, não nos está permitido mexer, ah, pois é, é, falta um promenor, que será então no nosso mission complete, o problema de fazermos um jogo assim, é, é, está enterrado em detalhes, e depois, ah, acabamos por nos perder um pouco, para bem, eu não sei como é que isto não cresceu o motor, no entanto, vamos lá, se encende, vamos, vamos, véssiyor, isto, vamos, véssior, é maior que 0, branch, em seguida isto, isto, e depois, e depois, e depois, e depois, vamos fazer, get all actors of class, get, push, mission, ok, como é que chama o nosso, ah, ok, falta então o nosso, char, não, bp char, key, bio, ok, acho que vou deitar cast, vou fazer get once again, get, mission, percept, ok, isto correge o erro, basicamente, depois, o que é que queria faltar mais, no nosso, depois deve haver aqui alguma coisa, que é basicamente, quando nós atingimos, concluímos a missão, no nosso char, 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 está aqui, reduce mission, reduce mission, dash box, get mission, verify, movement, reduce mission, ok, mission completed, e depois, faltamos aqui, então, o nosso, ah, mission, status, as show, mission complete, mission information instance, para não cobermos o mesmo risco, vamos então, deixar encapsular isto, num if, porque, é preciso ter medo, então, mission instance, information, então, remove from parents, ok, desta forma, temos todos os nossos erros corrigidos, vamos só verificar, se está tudo corrigido, estamos quase a terminar, pessoal, se este compile fosse rápido, era fácil de testar, era aí, vai ser fácil de testar, depois os skills dos inimigos e dos carros, vocês podem brincar e diminui-los, ah, outra coisa, que eu posso corrigir, aproveitar, já que estamos aqui, é, por exemplo, os nossos parques não estão a aparecer, porque é que eles não estão a aparecer, basicamente, porque nós também podemos dar um bocadinho de altura, aqui no nosso z, exemplo, dar-lhe, 10, F, e já vão aparecer de quase certeza absoluta, podemos fazer, cancel a esta build, e dar um novo build, bem, pessoal, isto vai ser a última correção que eu faço, provavelmente já vai dar tudo direitinho, por isso, por isso, vou dar pausa, a gravação, mais uma vez, para terminar na próxima gravação, então. Um teste, pessoal, vamos lá ver se é desta, bem, meio que tudo, os nossos parques já aparecem, freaking finally, nunca spawnam mais que um membro deles, mas, a resto, parece-me bem, já estou a aceitar uma, uma missão, vamos botar um red, a cá, filha da mãe, ok, mission complete, posso-me voltar a mexer, depois que vamos já ver o nosso fire a spawnar, não sei porquê, mas podemos dar, bem, e está testado, pessoal, espero que tenham gostado desta série de, de tutoriais, quer dizer, podemos encerrar com uma coisa bonitinha, ensinar algo on the fly, vamos adicionar uma cinemática, toda bonitinha, e hoje depois, o que é que vamos fazer, vamos criar aqui uma câmera, para vocês fazerem uma intro toda bonita, depois, rodam para baixo, 90 graus, ou vá, pode começar assim, depois, para quem fez o, o Unreal Shooter, isto é mais do mesmo, um, new empty group, camera, adicionar, eu acho que ele já está com um actor adicionado, ok, já está na nossa câmera, vamos fazer assim, 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 depois, podemos arrastar isto para aqui, isto para aqui, clicar na nossa câmera, para podermos ver, depois, vamos fazer uma movement track, new movement track, e, sei lá, por exemplo, algo extremamente simples, vamos assim, quer dizer, rodar para aqui, depois, por exemplo, aos 2 segundos e meio, aqui, frame, atrás, roda um bocadinho, o nosso player está ali, depois, aos 5 segundos, vamos aqui, ok, e adicionamos a última keyframe, ok, mais, temos que fazer, então, uma director, new director, que é para focar nesta câmera, quando estamos a, então, se derá, a director, depois, temos, então, uma keyframe aqui no início, o director, selecionado, vamos escolher a nossa track, que se chama camera, ok, e pronto, já sabemos que isto, depois, como é que conseguimos meter isto a funcionar, podemos fechar, ampliar isto, odeio isto, tenho que descobrir como é que tiro isto, ok, depois, vamos ao nosso, level blueprint, atenção que eu não planeei nada nisto, por isso, não funcionar, blame on you, tem que selecionar o nosso, matinee actor, create reference, play, vocês vão poder controlar o vosso player, mas, não interessa, isso depois vocês podem, por exemplo, para ver, podem fazer aqueles testes, que nós fizemos, para obter, se já estava no limite de tempo, para, para acabar a animação, e depois dão um post S, nessa altura, não há muito o que dizer, depois então, se vocês derem play, e então, podem começar a jogar, pronto pessoal, espero que tenham gostado, desta sessão, espero que tenham gostado, destes tutoriais todos, eu dou o meu trabalho, como terminado, agora vou me focar, no desenvolvimento de um jogo, e, na pesquisa, sobre a criação, de motores de jogo, quero sentir-me um pouco mais, à vontade, nessa área, isto foi bom para mim, porque pude aprender, mais sobre a engine, em C++, e até mesmo, sobre a engine, em geral, e, a informação, que eu acho que é, extremamente útil, para todas as pessoas, por isso, espero que tenham gostado, e, o máximo, que vou acrescentar, é nesta série, vai ser um sistema, de level up, para o RPG, que foi pedido, por um subscriber, acho que não é muito difícil, eu vou fazer aquilo, on the fly, a gravar, não vai ser para hoje, nem vai ser para já, para já é isto, espero que tenham gostado, e que, se houver, uma próxima série, de tutoriais, será sobre o game engine, como fazer uma, mas é se eu me sentir, completamente confortável, de o fazer, vá pessoal, até uma próxima, e até uma próxima.